E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como parar de quebrar a banca, beleza? Isso é uma coisa que acontece com a maioria dos apostadores iniciantes e tem uma coisa sim que você pode fazer para parar de quebrar a banca, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Bom, quebrar a banca, quem nunca quebrou a banca na vida? Eu particularmente já quebrei muitas, eu perdi as contas de quantas bancas eu quebrei, acho que foi de 7 a 10 nessa faixa. Quando eu era iniciante eu apostava com valores baixos, pegava uma banquinha de 30 reais, 50, 100, 200 reais, já era uma banca alta para mim naquela época e dificilmente eu tinha uma banca dessa para trabalhar, eu tinha uma banca pequena e aí sempre que eu sobrinha, eu sobrava, eu ia lá e depositava mais e ficava naquela coisa de apostar, quebrar, depositar, apostar, quebrar, depositar. E o cara que eu fazia, né? Eu não tinha gestão de banca e o cara que quebra banca é porque também não tem gestão de banca. E o que é gestão de banca para quem não sabe? É você pegar sua banca ali, divide ela em 50 partes, por exemplo, você tem 100 reais, divide por 50, você vai ter 2 reais para você apostar e esse vai ser o valor de aposta, você só vai apostar 2 reais. Esqueça você ter uma banca de 50, 100 reais e você apostar os 50 todo em um jogo, você apostar 20 reais de uma vez, você apostar 30, esqueça isso, você só vai apostar 2 reais. 2 reais é a sua unidade, é o que a gente fala de unidade, né? Quando você dividir em 50 partes e você pega 100 dividido por 50, a gente está falando de dividir por unidades, então 50 unidades é a mesma coisa de 50 partes. Você vai ter 2 reais, vai sobrar 2 reais para você apostar em cada jogo, você vai pegar esses 2 reais e vai botar no jogo, você vai perder, tudo bem, você perdeu, esqueça que você vai recuperar a aposta, você vai pegar os próximos, no próximo jogo você vai pegar os mesmos 2 reais e vai apostar. E é isso, é basicamente isso que é gestão de banca, né? Se a sua banca for maior, for de 500 reais e você dividir por 50, você já vai pegar ali 10 reais da banca, por exemplo, para apostar em um único jogo. Então esse vai ser o valor da sua banca, da sua unidade que você vai apostar. Então quando a gente fala apostar 1 unidade no jogo, apostar 2 unidades, 6, 3, 5, é apostar o valor da aposta que a gente vai utilizar. Então tudo isso vai depender do valor de banca que você tem. E quando você faz isso, você não quebra a banca, não tem como quebrar, não importa o que você faça. Se você pegar uma sequência grande de red, você pode sim perder um valor alto da sua banca, só que se você perde 30% da sua banca, você já não vai mais apostar 2 reais, você vai apostar 1 real. Então você vai recalcular a sua banca, né? Readaptar a sua banca na realidade que você está naquele momento. Então se sua banca era de 100 reais e ela passa a ser 50 reais, você não pode apostar mais 2 reais, você vai apostar 1 real. É isso que você vai fazer. Se sua banca subiu, se ela foi de 100 para 200, então você pode muito bem parar de apostar 2 reais e começar a apostar 4 reais, começar a apostar 3 reais. Então você vai readaptando a sua banca de acordo com a sua realidade. Se você está ganhando bem, se você está perdendo muito, você tem que adaptar, porque você tem que se proteger. Se chega uma bad run, se chega uma fase boa, para que você possa readaptar a sua banca para os valores reais daquele momento, beleza? Então fazendo isso, não tem como quebrar a banca. Não tem como. Você só vai quebrar a banca se você perder o controle da situação. Se você tiltar, se você entrar em desespero, se você querer recuperar a aposta, aí sim você vai recuperar, você vai quebrar a sua banca. Mas se você não fazer isso, se você tiver tranquilidade e aprender principalmente a ter tranquilidade e trabalhar no longo prazo, tudo tende a melhorar na sua vida. Então você vai ter gestão de banca, você vai crescer devagar, quando você estiver ganhando bem, com consistência, aí você vai pegar 50 reais que está sobrando para você, vai depositar na sua banca, aí sua banca vai sair de 100 para 150, e aí você vai crescendo aos poucos. Agora, não existe outra fórmula. Se você quiser fazer diferente, infelizmente, não tem outro caminho a não ser quebrar a banca. Então siga meu conselho e é isso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.